Eu levo a minha vida na simplicidade E rendo um minuto assim de cada vez Eu agradeço a minha mãe pela dignidade Que me criou sozinha mesmo assim se fez E aqueles que me criticam não sabem da estrada por onde eu andei Mas aqueles que me conhecem, eles sabem cara o tanto que eu ralei Os comédia que fica julgando sem saber um terço da missão Vai ter que avalde quando nós passa de S10 puxando o paredão Espancando 62 moleque, um brinde pra quem acreditou Hoje meu grave bate pesado, meu som tá dancado e eu toco o terror Espancando 62 moleque, abre a mala e bota a pressão Um brinde pra o som alto, vou te ver pra galera que gosta de paredão Eu levo a minha vida na simplicidade E rendo um minuto assim de cada vez Eu agradeço a minha mãe pela dignidade Que me criou sozinha mesmo assim se fez E aqueles que me criticam não sabem da estrada por onde eu andei Mas aqueles que me conhecem, eles sabem cara o tanto que eu ralei Os comédia que fica julgando sem saber um terço da missão Vai ter que aplaudir quando nós passar de S10 puxando o paredão Espancando 62 moleque, um brinde pra quem acreditou E os meu grave bate pesado, meu som tá dancado e eu toco o terror Espancando 62 moleque, abre a mala e bota a pressão Um brinde pro som alto, vou te ver pra galera que gosta de paredão Se eu sou de paredão, bebê É o piseiro mais dançado do Brasil Se é viável de Santos A pressão dos paredões Vai tá furando Ai